Onde é que de hora? Quando o sol vai pensar Põe na cabeça E salto e choro Para essa é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver, mexer no duro Para essa é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Para quebrar, futuro, vamos dançar Futuro, oi, 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 oi Seja morena, vem a meu lado Ninguém vai dançar Futuro, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Quem pode tomar Na força do mar que se mete por tu pena Os calientes do solisteer e der元 ounce E aê, oi, oi, oi Obrigado.